A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 122 de meta interno dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada de compreender a discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei 767-2023, no primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória nº 2.192, de 70, de 24 de março de 2001, para a conversão do programa de reestruturação e do ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal, de que trata a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021. Presidente, pela ordem. Autor, governador, Romeu Zema Neto, relator, ex-presidente. A matéria continua em discussão. Presidente, eu pedi pela ordem. Pela ordem. Tem a vossa excelência a palavra. Presidente, eu vou apresentar aqui dois requerimentos. O primeiro requerimento é que possa ser, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, e seja retirada de pauta a matéria. Deputado, eu vou suspender por cinco minutos até que a vossa excelência possa fazer os requerimentos. Sim, senhor. Está suspenso, presidente. 32, inciso III, regimento interno. Para encaminhar o requerimento, conceda a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, quero agradecer a vossa excelência. E por que nós apresentamos o requerimento? Requerimento, professor Cleiton. Apresentamos o requerimento porque esse projeto faz parte do pacote de maldade. Ele é um dos projetos que precisa ser aprovado para que o regime de recuperação fiscal possa avançar aqui na casa. Então, há uma preocupação nossa enorme e eu espero que essa preocupação se estenda a outros colegas deputados e deputadas, porque nós entendemos, presidente, que o regime não é a melhor escolha. O governo tem outras alternativas do que o regime de recuperação fiscal. tem como fazer outras negociações, até porque as notícias que chegam do Estado do Rio Grande do Sul são as piores possíveis. São péssimas. E depois de cinco anos que eles aderiram, o Estado está enfrangado. Mas uma das preocupações que eu tenho, deputado professor Cleiton, é a camisa de força que vai ser colocada no ente Estado de Minas Gerais. E essa camisa de força é uma camisa de força que vai impedir que o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, exerça as suas funções com a autonomia que deva ser exercida. Então, é muito difícil a gente deparar com projetos aqui que compõem, que compõem esse conjunto de matérias que o governo precisa aprovar para aderir ao regime de recuperação fiscal. E, de forma muito especial, os servidores da segurança pública vêm lutando e insistindo para que o governo possa conceder a reposição da inflação, que é a perda inflacionária dos servidores de segurança pública. E o governo tem dito que é zero. O governo tem sinalizado claramente que vai ser zero a recomposição da perda inflacionária. Bom, se vai ser zero a perda inflacionária, é necessário que a gente olhe para o cenário. Imagine, zero por cento agora, com 35% de perda inflacionária acumulada, aí depois aprova-se o regime e nós passaremos nove anos sob essa camisa de força. Eu disse isso aqui ontem e vou repetir para os deputados, mas de forma muito especial, os deputados da base. Olha, os senhores podem ser responsáveis, os senhores e as senhoras, por um estrago no Estado de Minas Gerais jamais visto em toda a história. Escrever essa página não será com o meu voto, não será com o meu voto que o governador destruirá as carreiras de todos os servidores públicos, civis e militares por nove anos. Não será com o meu voto, não será com a minha quiescência. O governo sabe, e eu quero ver os bravos deputados que compõem a base de governo, ter coragem de votar essa adesão ao regime de recuperação fiscal, propriamente dita, que é o PL-2002. Mas acompanha esse projeto, outros projetos, como é esse aqui, o 767. Será que alguém aqui parou para pensar que o governo enviou a nota técnica, e aqui nós temos a presença do deputado Ulisses Gomes, que foi à tribuna desta casa e leu a nota técnica, e nessa nota técnica enviada pelo governo de Minas, não havia, deputado João Magalhães, nenhuma previsão, nenhuma, de sequer a recomposição dos salários dos servidores durante nove anos. Será que os deputados não vão se preocupar nem mesmo com os servidores da Assembleia? Será que os deputados e deputadas não estão preocupados aqui com os nossos consultores, consultoras, assessoria de comissão, assessoria de plenário, de todos aqueles que nos auxiliam dia e noite nesta casa? Será que os deputados não estão lembrando disso? Será que os deputados sabem, já fizeram uma leitura atenta do artigo 8º da Lei Complementar Federal 159? Será que fizeram? Pois é, presidente. Eu vou pedir ao Lúcio Consultor, patruz, para imprimir apenas o artigo 8º da Lei Complementar Federal 159, que é bom a gente ler isso aqui. Tem hora que a gente está falando aqui nesse microfone e os deputados, tem alguns que estão longe, longe, vai longe, 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 e não estão prestando atenção no que virá pela frente quando os senhores verdadeiramente, encorajados pelo governo, abraçar isso. Aí eu pergunto, será o Igor Eto que será afetado? Não. Igor Eto não é servidor de carreira? Igor Eto é secretário de passagem pelo governo. Será o governador milionário que será afetado com as regras? Não. Ele fica mais três anos e meio, ele tem que ir embora, porque o mandato ele acaba. Acaba. Mas os servidores, presidente, vão amargar nove anos de camisa de força. E, senhores deputados, talvez suas excelências ainda não prestaram atenção no dispositivo que eu vou ler aqui. Na hora que eu for fazer a leitura, vocês comecem a olhar internamente para dentro dos próprios gabinetes. Aí talvez vocês vão entender, falam, olha, espera aí, então afeta também a administração dos próprios gabinetes? Afeta, afeta, afeta diretamente. Então, eu quero aqui, presidente, aproveitar esse tempo, que eu quero fazer a leitura de alguns pontos que eu diria importantes que o deputado conheça. Ah, mas por que o senhor está falando aqui do regime? Porque esse projeto é um dos requisitos. Esse 767 é um dos requisitos. Está quinto, obrigado, nosso consultor. São vedados, esse é o artigo 8º da Lei Complementar Federal, 159, deputado Alberto Andrade. São vedados ao Estado, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração dos membros dos poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença transitada e julgada, ressalvado ou disposto no inciso 10 do artigo 37. Mais adiante, no inciso 6º, e aí suas excelências prestem bastante atenção, a criação, a majoração, reajuste ou adequação de auxílios, vantagens, bônus, abônus, verba de representação ou benefícios remuneratórios de qualquer natureza, inclusive a verba indenizatória dos senhores e excelências, inclusive a verba indenizatória, inclusive as GTS que são pagas para os servidores do Poder Legislativo. em favor de membros dos poderes do Ministério Público ou da Defensoria de Servidores e Empregados Públicos e de militares. Ou seja, tudo aquilo que possa ter qualquer impacto financeiro na carreira de um servidor estará travada, não poderá acontecer, inclusive promoções ou progressões. porque ela tem impacto. Então, talvez os deputados ainda estão assim, não, porque quando a assessoria do governo vem aqui ou pede reunião, já encerra, presidente, ou pede reunião, explica para os deputados, a maioria vai confiando a palavra, mas não presta atenção, não lê com profundidade o que virá se abater sobre o conjunto das carreiras. Sem falar que nenhuma política pública desempenhada pelo próprio Poder Executivo poderá ter um apoio de recursos melhor. As políticas públicas que são entregues ao cidadão serão fortemente prejudicadas. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a matéria, mas obedecendo aqui o tempo, presidente, eu agradeço e é por isso que eu apresentei o requerimento, deputado professor Cleiton, para que possa ser retirado de pauta o projeto 767. Para discutir, para encaminhar, para discutir. Desculpa, vai para discutir. Eu gostaria dessa palavra. Para encaminhar. Enquenimento. Enquenimento, desculpe, deputado. Presidente, aí você me... Estou meio dormindo ainda. Você me vende, presidente. Bom dia, presidente, demais deputados. Eu quero utilizar esse tempo aqui regimental e, claro, tem a ver também com a matéria, porque nós estamos aqui diante do PAF, que é, como disse muito bem o deputado Sargento Rodrigues, necessário para que se aprove nessa casa o regime de recuperação fiscal, que eu sou veementemente contra, até porque ninguém até essa data conseguiu me convencer da necessidade, mas, acima de tudo, da eficiência que esse regime tem. Haja vista que, muito bem lembrou o deputado Sargento Rodrigues, as situações, aliás, a situação e as notícias que vêm do Rio Grande do Sul são as piores possíveis. Inclusive, um Estado que se encontra praticamente inviabilizado, além do que aconteceu no Rio de Janeiro, quando nós temos visto aí o governador Cláudio Castro constantemente procurando o governo federal, literalmente, para pedir arrego e que sejam repactuados os termos do regime de recuperação fiscal. Mas eu tenho aqui que, nessa discussão, nesses dias, acima de tudo, levantada aqui pelo deputado Sargento Rodrigues sobre a recomposição das perdas inflacionárias das forças de segurança, fazer menção ao trabalho da Polícia Civil de boa esperança através do doutor Alexandre Boaventura Diniz e queria ler aqui um texto que foi escrito por ele. E toda a equipe da Polícia Civil de boa esperança quero render aqui a minha homenagem a essa operação que engrandece o nome da Polícia Civil e que faz com que a luta aqui referente às perdas inflacionárias das forças de segurança só ganhe mais força. o texto diz assim parecia uma boa ideia naquela hora há alguns meses aqui em Boa Esperança um grupo de amigos se reuniu todos já com passagens criminais e na reunião eles tiveram aquela ideia que na hora parecia uma boa ideia roubar uma carga de café em uma fazenda nas Águas Verdes distrito de Boa Esperança local onde eu tive 90% dos votos deputado Sargento Rodrigues eles foram ao local e para roubar uma carga que pouco mudaria a vida deles mataram um homem que se encontrava na fazenda nenhum deles ficaria rico com a carga que pretendiam roubar a vida de nenhum deles mudaria de verdade com aquele crime mas na hora parecia uma boa ideia bom a vida é mais complexa mais difícil mais realista e mais trágica do que os sonhos resultado eles foram identificados pela equipe da Polícia Civil de Boa Esperança após algum tempo de investigação eles foram sendo presos de um em um a vida é mais complexa mais difícil mais realista e mais trágica do que os sonhos principalmente quando os sonhos são ruins e fazem mal resultado hoje três dos cinco autores foram condenados a mais de 25 anos de prisão dois deles já se encontram presos e sem dúvida assim continuarão o terceiro ainda em liberdade logo vai se juntar aos amigos um quarto foi preso há cerca de um mês e meio o futuro dele provavelmente será igual ao dos demais sofrendo uma condenação pesada um quinto se encontra foragido mas sem dúvida não ficará para sempre sim a justiça divina sempre chega mas a justiça dos homens em regra chega também estamos empenhados em garantir isso diz o texto do doutor Alexandre de fato algumas ideias só são boas na hora mas um minuto muda toda uma vida um crime torpe repugnante absolutamente desnecessário uma pessoa perdeu a vida outras perderão vários de seus anos de vida 25 anos um quarto de século o preço daquela ideia que na hora parecia uma boa ideia não se deixe cair em tentação tudo que a vida espera da gente é honestidade integridade hombridade o contrário a própria vida pune a justiça pune as polícias levam a punição e aqui nós nos empenhamos em batalhar em batalhar por fazer justiça ainda assim uma família lamenta a perda de uma vida várias famílias perdendo seus entes para o sistema prisional tudo por aquela ideia que na hora parecia boa uma ideia mesquinha que na hora parecia boa parabenizando neste ato cada um dos policiais civis militares e penais que participaram da difícil investigação e com relação a minha equipe escreve o doutor Alexandre parabenizando cada um deles pois não foi fácil mas persistimos quase ninguém vê como é difícil até provar o que de verdade aconteceu Luiz Cláudio Fabiano Picoroni Nilo Dota Paula Silda Silda Moacir que chegou depois mas ajudou também para você jovem que está pensando em cometer um crime a ideia na hora pode parecer boa mas a sentença chega e dura mais do que aquela hora definitivamente existem outros meios Alexandre Boaventura Diniz delegado de polícia a quem eu preço aqui a minha homenagem nessa comissão de administração pública juntamente com toda a turma da polícia civil da minha cidade natal boa esperança como eu disse no início a minha reverência e a gratidão por honrarem essa família enlutada mas acima de tudo por honrarem essa instituição importantíssima chamada polícia civil que como outras instituições de estado esperam que essa casa faça justiça com todos os servidores obrigado presidente em votação requerimento que requer retirada de pauta pela 767 223 em votação os senhores deputados senhoras deputadas que aprova o requerimento permaneça como se encontra que aprova o requerimento que aprova permaneça como se encontra requerimento foi rejeitado permaneceu como é que ele estava está em pé permaneceu como ele estava ele permaneceu como ele estava ele permaneceu como é que ele estava está aprovado o requerimento permaneça como estava eu estava sentado na escada com a presença do deputado não tem jeito de substituir 60 sossega requerimento sobre a mesa de autoria deputada sargento rodrigues requer seja adiada a discussão sobre o PL 7673 nos termos do artigo 247 de momento interno tem vossa excelência a palavra para encaminhar obrigado presidente presidente faremos o encaminhamento da matéria e novamente faremos aqui novos alertas aos colegas deputados eu espero Marco Antônio nosso dileto presidente do sindifisco eu espero que o governador melhor que o conjunto de deputados e deputadas que o governador não tem o mínimo de preocupação o governador professor Cleito é um homem milionário para ele você vai você vai discutir também esse não vai não suspenda a presença de sessão por um minuto em algum momento elas podem até não ter valor elas podem até não serem ouvidas na necessidade e na importância que elas deveriam mas professor Cleito se o conjunto de deputados e deputadas optarem por aprovar o pacote de crueldade do regime recuperação fiscal esses próprios assessores que estão aqui hoje como o Zé Alberto como tantos outros aí e são assessores do bloco de sustentação do governo amargarão nove anos e o pior é deputado Rodrigo Lopes que nenhum deputado aqui que vai votar essa matéria nessa legislatura nenhum de nós temos a certeza que voltaremos mas o regime perdurará por nove anos o regime perdurará por nove anos você imagine eu estou dando aqui apenas um exemplo com a segurança pública vossa excelência está vendo um empenho agora mesmo nós vamos abrir aqui a fiscalização vou apresentar nova emenda uma tentativa de sensibilizar o governo para aprovar no mínimo a recomposição Marco Antônio igual a da educação e as informações que nós temos lá Marco Antônio é que o governo vai dar 0% você imagine a luta que eu estou aqui para repor a inflação de um período de 35% 35.44 que é de 2015 a 2022 que na verdade totaliza 59.47 mas com uma parcela de 13 e outra de 10.06 deduzindo deu 24.03 caiu para 35.44 essa é a conta imagine que o governo não dê nada vem aqui e aprova o regime mais nove anos sem ah mas deputado mas o soleu aí que está ressalvado o inciso 10 do artigo 37 da constituição ou seja é assegurado a inflação pois nem sob a égide nem no momento que a gente está sem a camisa de força do regime o governo não dá nem o próprio governo deputado Gustavo Valadares indo na associação dos oficiais falando que ia fazer a recomposição das perdas inflacionárias nem ele mesmo dizendo isso em público ele é capaz de cumprir a própria palavra eu vou pedir o nosso operador da cabine de som né ainda tem uns sete minutos e meio eu vou passar aqui esse áudio para ilustrar a minha fala e eu gostaria que o senhor levasse aí o som é objetivo é objetivo peraí peraí vamos lá é objetivo é objetivo é objetivo é objetivo é objetivo é o som daí não é você está baixando o som você está baixando o som aqui não aí agora voltou viu aí o coelho não minha garganta já está inflamada é objetivo na minha gestão nós já falamos isso inclusive publicamente conseguir uma recomposição salarial anual ficar ali anos sem ter uma recomposição no setor privado que eu venho todo ano tinha não é assim no TJ não é assim no MP não é assim na Assembleia o que é que vai ficar cinco anos sem ter oito anos sem ter então eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí então nós assumimos esse compromisso de que anualmente nós queremos fazer uma recomposição salarial senão você vai represando o problema e todo ano tem inflação por que ficar três anos quatro anos todo ano tem inflação por que ficar represando o problema palavra do senhor governador Romeu Zema está aqui eu li de governo aí depois ele fala assim ô deputado o senhor não sai da cola do governador o senhor é ferrinho de dentista quem assumiu o compromisso foi ele mesmo ele falando isso aqui Marco Antônio no dia 23 de setembro lá na sede da associação dos oficiais aqui no Prado em campanha visitando a sede cheio de policiais militares cheio de oficiais ele falou isso eu pergunto cumpriu? vai cumprir Roberto Andrade? vai cumprir líder de governo? será que o governador vai cumprir o que falou? então imagine imagine depois que a Assembleia aprovar Rodrigo Lopes o regime de recuperação fiscal então então o que a gente vê Marco Antônio é um congelamento de nove anos das carreiras dos servidores o que nós assistimos e o próprio deputado Sábio Souza Cruz cansou de alertar sobre essas questões que afetaria o próprio poder legislativo afetaria os próprios parlamentares mas a minha preocupação é com carreira de servidor porque um servidor quando ele presta um concurso público aqui na Assembleia vamos dizer aqui dos consultores as servidoras aqui da área técnica quando presta um concurso no caso de um soldado que ingressa na PM um investigador ele planeja a carreira dele olha eu ingressei como soldado eu quero sair pelo menos primeiro sargento ou eu quero sair capitão ou eu quero chegar coronel quando ele é investigador ele quer sair classe especial inspetor ou delegado geral de polícia é assim onde você entra numa carreira porque se você não tiver esse atrativo na carreira você não entra acho que o consultor aqui vai morrer de estudar pra passar num concurso público fazer pós fazer mestrado alguns com doutorado se ele não pegar a carreira e fala assim essa carreira aqui ela tem um atrativo aí vem o regime e fala pro consultor assim ó tá congelada a sua carreira durante nove anos é praticamente um terço da carreira e uma das coisas que mais me me provoca professor Cleito é saber que o governador é um homem milionário eu não tenho inveja nenhum dia dele não isso é uma coisa que eu não tenho é o sentimento de inveja na minha vida ele trabalhou ele construiu ele que possa usufruir com a sua família mas quando eu falo milionário é no sentido que ele não tem problema em ser chefe de família ele não tem problema em ser arremio de família com aquilo que ele construiu ele não faz conta bem lembrado aqui pelo sano ele não faz conta ele vai ter que pagar a escola dos filhos o material escolar a prestação do carro do apartamento da casa o plano de saúde ele não faz esse tipo de conta o senhor Igor Eto a mesma coisa então o grupinho que cerca o o governador Rodrigo Lopes são pessoas ricas não é o caso de servidor público servidor público não fica rico servidor público pode até ficar com um padrão de vida bom dependendo do cargo que ele ocupa um padrão de vida satisfatório mas ele não fica rico rico não então deputado Roberto Andrade e aí e depois que sua excelência o governador foi embora a camisa de força estará aprovada e nós amargaremos nove anos com as carreiras destruídas nove anos então eu li apenas Rodrigo Lopes dois dispositivos dois eu li o artigo oitavo onde fala são vedados ao estado durante a vigência do regime de operação fiscal eu li o inciso primeiro e o sexto mas aqui por aí concurso público só para preencher vaga então você não aumenta efetivo de polícia você não vai aumentar os quadros aqui da assembleia você só pode repor a vacância está aqui mas o serviço cresceu deputado poderá não então vai ter que trabalhar com o que tem então a vacância permite o governo a fazer um concurso para para preencher os cargos mas a segurança por exemplo o crime vem crescendo e o efetivo encolhendo você não poderá então presidente é por isso que eu insisto agora nesse requerimento que a gente possa adiar a discussão da matéria muito obrigado em em votação em votação requerimento que requer que seja adiada a discussão sobre o PL 7.7.23 em votação senhores deputados que aprovo o requerimento permaneça como se encontra requerimento foi rejeitado a matéria continua em discussão sobre a mesa no decorrer da discussão foram apresentadas quantas emendas uma emenda é um livro mas vamos fazer leitura propósito de emenda número 1 de autoria professor Cleito acrescentes onde convier os seguintes artigos terceiro e quarto renumerando-se e os demais abre aspas artigo terceiro dos termos aditivos do contrato firmado com a união com a base com a base na lei federal 9.496 de 11 de setembro de 1997 na medida provisória número 2.092 de setembro de 4 de agosto de 2021 para conversão do programa de instrução e ajuda fiscal do programa de acompanhamento transparente fiscal de que trata o artigo primeiro da lei complementar federal 178 de 3 de 2021 descrito no artigo primeiro desta lei obrigatoriamente constarão os seguintes limites de gás com o pessoal tendo-se como base receita corrente líquida do exercício para o primeiro o limite do gás com o pessoal de saúde será sobre a receita corrente líquida de 1.1,5% para a superintendente de jornal de saúde macro região centro-pelo horizonte a qual subordina gerência de jornal de saúde Itabira 2.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região centro-leste centro-Sete Lagoas 3.1,4% para a superintendente de jornal de saúde micro região centro-sul Barbacena a qual subordina gerência de jornal de saúde São João Del Rey gerência de jornal de saúde de consultoria da FAES 4.1,4% para a superintendente de jornal de saúde micro região de equitão e diamantina 5.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região leste coronel Fabriciano 6.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região leste governador Valadares 7.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região leste do sul.9 8.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região leste do sul Manhuaçu 1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região nordeste Inaí Inaí 1,4% para a superintendente de jornal de saúde micro região leste Montes Claros a qual subordina gerência de jornal de saúde januária e gerência de jornal de saúde de Pirapora 1,4% para a superintendente de jornal de saúde micro região oeste de Vinópolis 14.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região sudeste juiz de fora a qual subordina gerência de jornal de saúde de Leopoldina e gerência de jornal de saúde Iubá 15.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região sul Alfenas 16.1,4% gerência de jornal de saúde macro região sul Passo 17.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região sul Poço Alegre 18.1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região sul Varginha 19.1,4% de jornal de saúde macro região triângulo do norte Uberlândia a qual subordina gerência de jornal de saúde 8.2,20 1,4% para a superintendente de jornal de saúde macro região triângulo do sul Uberaba Parágrafo 2. Limite de gasto com o pessoal do meio ambiente será sob a receita de corrente líquida de 1.0,8% para a superintendente de jornal de saúde Paranaíba que abre em cidades de Arapuã Araxá Campos Altos Carmo Paranaíba Coromandel Cruzeiro de Fortaleza Guimarã Ibiá Lagoa Famosa Matutina Passo Mendes Patrocínio Perdiz Paratinha Presidente Olegado Rio Paranaíba Santa Rosa da Serra São Gortaz Sérgio Sali Tapira e Tiros 2.0,8% para Supralto São Francisco Cabrana Cidade Abaeté Araújo Arcos Bambuí Biquinhas Bom Despacho Camargo Capitório Guarmo do Paramato Camargo do Cajuru Carmópolis de Minas Sérgio Abaeté Cláudio Conceição do Pará Córrego Danta Córrego Fundo Desteu de Entre Sios Divinópolis Dores do Indaiá Doresópolis Estrela do Indaiá Formiga Igaratinga Iguatama Itaguara Itapesferica Itaúna Japaraíba Lagoa da Plata Leandro Ferreira Luz Maravilhas Martinho Campos Medeiros Moinha Morada Nova Pará de Minas Nova Serrana Oliveira 11 Pitangui Paineiras País Pará de Minas Passatempo Pedra Indaiá Pequi Pernigão Pimenta Piracema Pitangui Piauí Pompéu Quartel Geral São Cantona do Monte São Francisco de Paula São Gonçalo do Pará São José de Varginha São Rota de Minas São Sebastião do Oeste Serra da Saudade Itapiraí Vagem Bonita Três 1,1% Para a Supan Central Metropolitana Cabrana Cidade de Araçuaí Araçuaí Augusto de Lima Baldinho Belo Horizonte Belo Vale Betinho Bonfim Brumadinho Cachoeira da Prata Caetanópolis Caeté Capim Branco Caranaíba Casa Grande Catazal Noruega Confins Congonhas Conselho Lafayette Contagem Codesburgo Coríntico Cristiano Atônio Crucilândia Presidente O que vocês concedam Acho que Apenas o início Da emenda Já nos contempla Quatro Zero oito por cento Para a Supranja Quitiunha Que abrange as cidades De Água Vermelha Até Vídeo da Lapa Cinco Zero oito por cento Para a Supran Leste Que abrange as cidades De Assucena Até Virgolândia Seis Zero oito por cento Para a Supran Noreste Que abrange as cidades De Arinas Até Vazante Sete Zero oito por cento Para a Supran Norte Que abrange as cidades De Berizal Até Verdelândia Oitavo Zero oito por cento Para a Supran Sul de Minas Que abrange as cidades De Aguanil Até Venceslau Brás Nove Zero oito por cento Para a Supran Triângulo Mineiro Que abrange as cidades De Abadidos Dourados Até Veríssimo Zero oito por cento Dez Zero oito por cento Para a Supran Zona Amada Que abrange as cidades De Abricampo Até Volta Grande Parágrafo terceiro O limite de gasto Pessoal Da educação Será sob receita Corrente líquida De um Dois por cento Para a Supranha Jornal de Ensino Metropolitana Dois 1,6 Para a Supranha Jornal da Região Almenara Três 1,6 Para a Supranha Jornal de Ensino De Araçuaí Quatro 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Jornal de Ensino De Barbacena 5 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Campo Belo 6 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Carangola 7 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Caratinga 8 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde De Corvelo 12 1,6 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Diamantina 8 1,3 1,8 1,8 Para a Supranha Jornal de Saúde Jornal de Saúde Jornal de Sá Jornal de Sá 1,6 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Governador Valadares 15 1,6 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Goiânia 16 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Itajubá 17 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Itaito e Itaba 18 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde De Janaúba 19 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde De Januária 20 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Júlias de Fora 21 1,6 Para a Supranha Jornal de Saúde Leopoldina 22 1,6 Norte para o Copacanã dos Marques MO, brand, e 1,6% para a Secretaria de Armas de Saúde de Monte Carmelo, 24, 1,6% para a Secretaria de Armas de Saúde de Montes Claros, 25, 1,6% para os Secretaria de Armas de Saúde de Muriaé, 26, 1,6% para as Secretaria de Armas de Saúde de Nova Era, 27, 1,6% para a Secretaria de Armas de Saúde de Ouro Preto, 28, 28, 29, 1,6% para o Tribunal General de Saúde de Pará de Minas, 20. 1,6% para o Tribunal General de Saúde de Paracatu, 21. 1,6% para o Tribunal General de Saúde de Passo, 22. 1,6% para o Tribunal General de Saúde de Passo de Minas, 23. 1,6% para o Tribunal General de Saúde de Patrocínio, 24. 1,6% para o Tribunal General de Saúde de Pirapora, 25. 25, 1,6% para os presidentes de Ensinos Pós-de-Causos, 26, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 28, 1,6% para os presidentes de Ensinos Ponte Nova, 27, 0,7% para o presidente da nossa saúde de UBA. 33, 1,6% para o presidente da nossa saúde de Uberaba. 34, 1,6% para o presidente da nossa saúde de Uberlândia. 35, 1,6% para o presidente da nossa saúde de UNAI. 1,6% para as pretendências da nossa saúde de Varginha. Paráfroco 4, em mídia de gasto com o pessoal da administração fazendária, será sobre a recorrente líquida de 0,7% para a Eba Eterna, 0,7% para as famosas, 0,7% para a Imoré, 0,7% para a Limparaíba, 0,7% para o Fê, 0,7% para o Menara, 0,7% para Andrade, 0,7% para o Indrelândia, 0,7% para a Suaí, 0,7% para Aguari, 0,7% para a Chaça, 0,7% para a Arca, 0,7% para Barão de Cocais, 0,7% para Barbacena, 0,7% para Belo Horizonte 1, 0,7% para Belo Horizonte 2, 0,7% para Betinho, 0,7% para Bica, 0,7% para Boa Esperança, 0,7% para Bucaiúva, 0,7% para Bom Despacho, 0,7% para Brasília de Minas, 0,7% para Camanducaia, 0,7% para Cambuí, 0,7% para Campina Grande, 0,7% para Campo Belo, 0,7% para Campos Gerais, 0,7% para Campinova, 0,7% para Carangora, 0,7% para Caratinga, 0,7% para Carmo Paranaíba, 0,7% para Caça, 0,7% para Cataguá, 0,7% para Caxambu, 0,7% para Conceição de Alagoas, 0,7% para Congonhas, 0,7% para Conselheiro Lafayette, 0,7% para Conselheiro Pena, 0,7% para Contagem. Eu solicito aos senhores e senhoras presentes, com um pouquinho de silêncio, para que as pessoas possam ouvir a leitura das emendas. 0,7% para Contagem, 0,7% para Coromandel, 0,7% para Coronel Fabriciano, 0,7% para Curveira, 0,7% para Diamantina, 0,7% para Divinópolis, 0,7% para Espinoza, 0,7% para Extrema, 0,7% para Formiga, 0,7% para Francisco Sá, 0,7% para Frutal, 0,7% para Governador Valadares, 0,7% para Goiânia, 0,7% para Guaxupé, 0,7% para Ibaí. Ibiá, 0,7% para Ibirité, 0,7% para Inhapim, 0,7% para Ipatinga, 0,7% para Itabira, 0,7% para Itajubá, 0,7% para Tambacore, 0,7% para Itaioandu, 0,7% para Itaúbim, 0,7% para Itaúna, 0,7% para Itúiutaba, 0,7% para Iturama, 0,7% para Jacutinga, 0,7% para Janaúba, 0,7 para Januária, 0,7 para João Molevado, 0,7 para João Pinheiro, 0,7 para Juiz de Fora, 0,7 para Lagoa da Prata, 0,7 para Lagoa Santa, 0,7 para Lavas, 0,7 para Leopoldina, 0,7 para Machado, 0,7 para Manga, 0,7 para Manhuaçu, 0,7 para Manhua Mirim, 0,7 para Mantena, 0,7 para Mateus Leme, 0,7 para Matosinhos. 0,7 para Monte Carmelo, 0,7 para Monte Santo de Minas, 0,7 para Monte Sião, 0,7 para Montes Claros, 0,7 para Moriaé, 0,7 para Mutum, 0,7 para Muzambinho, 0,7 para Nanuque, 0,7 para Nova Lima, 0,7 para Nova Serrana, 0,7 para Oliveira, 0,7 para Ouro Fino, 0,7 para Ouro Preto, 0,7 para Pará de Minas, 0,7 para Acatu, 0,7 para Paraguaçu, 0,7 para Paraisópolis, 0,7 para Passo, 0,7 para Passo de Minas, 0,7 para Patrocínio, 0,7 para Pedra Azul, 0,7 para Pedro Leopoldo, 0,7 para Perdões, 0,7 para Pirapora, 0,7 para Pitangui, 0,7 para Piauí, 0,7 para Poço de Caldas, 0,7 para Ponte Nova, 0,7 para Pouso Alegre, 0,7 para Prata, 0,7 para Resplendor, 0,7 para Ribeirão das Neves, 0,7 para Rio Casca, 0,7 para Sabará, 0,7 para Sacramento, 0,7 para Salinas, 0,7 para Santa Luzia, 0,7 para Santa Rita do Sapucaí, 0,7 para Santa Vitória, 0,7 para Santo Antônio do Monte, 0,7 para São Francisco, 0,7 para São Gonçalo do Sapucaí, 0,7 para São Gotardo, 0,7 para São João do Rei, 0,7 para São João Nepomuceno, 0,7 para São Lourenço, 0,7 para São Sebastião do Paraíso, 0,7 para Sete Lagos, 0,7 para Tayobeira, 0,7 para Teóflotone, 0,7 para Timóteo, 0,7 para Três Corações, 0,7 para Três Pontas, 0,7 para Tupaciguara, 0,7 para Ubar, 0,7 para Uberaba, 0,7 para Uberlândia, 0,7 para Unaí, 0,7 para Varginha, 0,7 para Vespa da Palma, 0,7 para Vespasiano, 0,7 para Viçosa. Parágrafo 5º, o limite de gasto com o pessoal na saúde, quando a relação entre receita e corrente líquida e a despesa for menor que 90%, será sobre a receita corrente líquida de 1,3% para a Superintendente General de Saúde, Marco Região Centro Belo Horizonte, a qual subordina a Gerente General de Saúde, Itambira. 1,2% para Marco Região Sete Lagos, 1,2% para Regional Conselheiro Lafayette, 1,2% para Marco Região Jequitão e Diamantina, 1,2% para Leste Coronel Fabriciano, 1,2% para Leste Governador Valadares, 1,2% para Leste Ponte Nova, 1,2% para Leste do Sul, Maniuaçu, 1,2% para Macro Região Nordeste, Telflotone, 1,2% para Noroeste, Patos e Minas, 1,2% para Noroeste, Unaí, 1,2% para Pirapora, 1,2% para Divinópolis, 1,2% para Ubar, 1,2% para Ufenas, 1,2% para Passo, 1,2% para Pouso Alegre, 1,2% para Varginha, 1,2% para Ituitaba, 1,2% para Uberaba. Parágrafo 6º, o limite de gasto com o pessoal do meio ambiente quanto à receita corrente líquida e despesa for menor como 800 será sobre a receita corrente que líquida de 0,1% para Supran Alto Caparaó, 0,7% para Supran Alto São Francisco, 1% para Supran Central, 0,7% para Supran Jaquitonha, 0,7% para Supran Leste de Minas, 0,7% para Supran Noroeste, 0,7% para Supran Norte, 0,7% para Supran Sul de Minas, 0,7% para Supran Triângulo, 0,7% para Supran Zona da Mato, 0,7%. Parágrafo 7º, o limite de gasto com o pessoal da educação quanto à relação entre a receita corrente líquida e a despesa for menor que 90%, será sobre a receita corrente líquida de 1,75% para Supranjante General de Ensino de Metropolitana, 1,4% para Almenara, 1,4% para Suaí, 1,4% para Barbacena, 1,4% para Campo Belo, 1,4% para Carangola, 1,4% para Caratinga, 1,4% para Caxambu, 1,4% para Conselheiro da Faete, 1,4% para Coronel Fabriciano, 1,4% para Curveira, 1,4% para Diamantina, 1,4% para Divinópolis, 1,4% para Governador Valadares, 1,4% para Goiâncias, 1,4% para Ituiutaba, 1,4% para Janaúba, 1,4% para Januária, 1,4% para Juízo de Fora, 1,4% para Leopoldino, 1,4% para Manhoaçu, 1,4% para Monte Carmelo, 1,4% para Montes Claros, 1,4% para Moriaé, 1,4% para Nova Era, 1,4% para Ouro Preto, 1,4% para Pará de Minas, 1,4% para Paracatu, 1,4% para Passo, 1,4% para Passo de Minas, 1,4% para Patrocínio, 1,4% para Pirapora, 1,4% para Poços de Caldas, 1,4% para Ponte Nova, 1,4% para Poços Alegre, 1,4% para São João del Rei, 1,4% para São Sebastião do Paraíso, 1,4% para Sete Lagoas, 1,4% para Teoflotone, 1,4% para Ubá, 1,4% para Beraba, 1,4% para Uberlândia, 1,4% para Unaí, 1,4% para Varginha. Parágrafo 8º. O limite de gasto com o pessoal das unidades de administração fazendária, quanto a relação entre corrente e corrente de despesa for menor que 90%, será sobrecerto com a equilíbrio de 1,6% para Administração Fazendária de Bereté, 0,6% para Águas Formosas, 0,6% para Aimoré, 0,7% para Limparaíba, 0,6% para Alfena, 0,6% para Almenara, 0,6% para Andradas, 0,6% para Andrelândia, 0,6% para Suaí, 0,6% para Aguari, 0,6% para Achá, 0,6% para Arcos, 0,6% para Barão de Cocais, 0,6% para Babacena, 0,6% para Belo Horizonte 1, 0,6% para Belo Horizonte 2, 0,6% para Betim, 0,6% para Bico, 0,6% para Boa Esperança, 0,6% para Bocaiú, 0,6% para O Bom Desparto, 0,6% para Brasília de Minas, 0,6% para Camão do Caio, 0,6% para Cambuí, 0,6% para Campina Verde, 0,6% para Campo Belo, 0,6% para Campo Gerais, 0,6% para Capinópolis, 0,6% para Carangola, 0,6% para Caratinga, 0,6% para Carmo Paranaíba, 0,6% para Caça, 0,6% para Cataguá, 0,6% para Caxambu, 0,6% para Conceição dos Alagoas, 0,6% para Congonhas, 0,6% para Conceição Lafayette, 0,6% para Conselho Pena, 0,6% para Contagem, 0,6% para Contagem 2, 0,6% para Coromandel, 0,6% para Janaúba, 0,6% para Januária, 0,6% para João Molevante, 0,6% para João Pinheiro, 0,6% para Juiz de Fora, 0,6% para Lagoa da Prada, 0,6% para Lagoa Sã, 0,6% para Lavras, 0,6% para Leopoldina, 0,6% para Machado, 0,6% para Manga, 0,6% para Mãe Oaçu, 0,6% para Mãe Mirim, 0,6% para Mantena, 0,6% para Matheus Leme, 0,6% para Matuzinhos, 0,6% para Campo, para Monte Carmelo, 0,6% para Monte Santo de Minas, 0,6% para Monte Sião, 0,6% para Monte Esclado, 0,6% para Muriá, 0,6% para Mutum, 0,6% para Muzambinho, 06 para Ananuc, 06 para Nova Lima, 06 para Nova Serrã, 06 para Oliveira, 06 para Ourofim, 06 para Ouropreto, 06 para Pará de Minas, 06 para Paracatu, 06 para Paraguaçu, 06 para Isob, 06 para Passos, 06 para Passos de Minas, 06 para Patrocínio, 06 para Pedra Azul, 06 para Pedra Leopoldo, 06 para Perdões, 06 para Pirapora, 06 para Pitangui, 06 para Piuís, 06 para Poços de Caldas, 06 para Ponte Nova, 06 para Pouso Alegre, 06 para Prata, 06 para Resplendor, 06 para Ribeirão das Neves, 06 para Rio Cássico, 06 para Sabará, 06 para Sacramento, 06 para Salinas, 06 para Santa Luzia, 06 para Santa Rita de Minas, 06 para Santa Vitória, 06 para Santo Antônio do Monte, 06 para São Francisco, 06 para São Gonçalo de Sabucaí, 06 para São Gotário, 06 para São João da Rei, 06 para São João de Pomoceno, 06 para São Lourenço, 06 para São Sebastião do Paraíso, 06 para Sete Lagoas, 06 para Taiubeiras, 06 para Trofotão, 06 para Timóteo, 06 para Três Corações, 06 para Três Pontes, 06 para Tupaciguara, 06 para Ubar, 06 para Uberaba, 06 para Uberlândia, 06 para Naí, 06 para Varginha, 06 para Valle da Palma, 06 para Vespasiano e 06 para Vi Sosa. Artigo 4º Santa Casa de Andradas, Santa Casa de Andrelândia, Santa Casa de Areado, Santa Casa de Baipendi, Santa Casa de Bandeira do Sul, Santa Casa de Boa Esperança, Santa Casa de Borda Mata, Santa Casa de Botelho, Santa Casa de Brasópolis. O autor da emenda, quem solicitar? Não, você falou que podia resumir. Fica gravado. Pela ordem, então, presidente. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Acho que já fomos contemplados na leitura da emenda. Pois, emenda é para ler. Obrigado, deputado. Vamos... Opinamos pela rejeição da proposta de emenda número 1, uma vez que o PL tem por objetivo primário estabelecer as condições para a sobrelação de vários aditivos referentes a uma renegociação já realizada em estado e reunião. Além disso, a via leita inadequada foi citada em matéria orçamentária que só poderia ser tratada em islação específica. Ainda mesmo que se entenda que a emenda pretende estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial de administração direto e indireto, a matéria dependeria de lei complementar. Suspendo a presença de sessão para que a presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária, Zé Guilherme, possa fazer a abertura da reunião das 10 horas e 30 minutos. Está suspenso a presença de sessão. Não, você está certo em todas as colocações. A emenda número 1, 178, 13 de janeiro de 2021, descrito no artigo 1º desta lei, obrigatoriamente constarão os seguintes limites de gasto com o pessoal, tendo como base a receita corrente líquida do exercício. A emenda número 2 é semelhante à emenda número 1, apenas com alteração dos percentuais. Emenda número 3, também de autoria do deputado professor Cleito, acrescente-se onde convieram os seguintes artigos 3º e 4º, renumerando-se os demais. Artigo 3º, nos termos aditivos aos contratos firmados com a União, com a base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1977, e na medida provisória nº 2.192, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento de transparência fiscal, de que trata o artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 178, de 3 de janeiro de 2001, descrito no artigo 1º desta lei, que obrigatoriamente constarão os seguintes limites de gastos com o pessoal, tendo como base a receita corrente líquida do exercício. A emenda número 3 também é semelhante à emenda número 2 e à emenda número 1, apenas com alteração dos percentuais. Opinamos pela rejeição das propostas de emenda número 2 e 3, pelas mesmas razões já proferidas na emenda número 1. A matéria continua em discussão com as emendas, para discutir. Tem em vossa excelência a palavra. Presidente, acabamos de receber aqui a notícia que o governo acaba de baixar uma resolução, aqui trazida a informação pelo líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes. Resolução 5685, de 20 de junho de 2023, estabelece o prazo e a forma de pagamento da complementação do IPVA devido pela locadora na hipótese de alienação de veículo automotor destinado exclusivamente a locação antes do termo do exercício, a partir de 1º de 2019. Olha, senhor presidente, eu acho que não precisa ser muito estudioso sobre essa matéria, deputado Ulisses Gomes, para saber que se o governo vai abrir mão de receita, se vai estabelecer tributo, ou se vai fazer refinanciamento, o meu caso está explícito. Isso aqui realmente é o que vossa excelência falou, é o refis. Olha, estabelece o prazo e a forma de pagamento. Isso é refis. Então, professor Gleito, é um governo, mais uma vez, dizendo para a Assembleia, estou na teoria da vaca, né? Cagando e andando. Estou pouco se lixando para o parlamento. É, a gente tem que usar uma expressão mais chula, até para chamar a atenção mesmo. Tem que usar uma expressão mais chula. Viu, Roberto Andrade? Lá, perto de Viçosa, naquelas fazendas lá, né? Cagando e andando. O governo disse para a Assembleia. Eu só espero, deputado Ulisses, que o presidente do poder, o deputado Tadeu Leite Martins, que o presidente do poder possa ver esse afronto ao poder legislativo, a gravidade da matéria. De um lado, o governo corre aqui com o 767, que é um dos projetos que compõem o arcabouço jurídico para adesão ao regime de operação fiscal. E eu conversava mais cedo, deputado Arnaldo, bom, V. Exª ter chegado aqui, a minha fala é só no sentido de reflexão. Eu estava falando aqui, direcionei a minha fala ao Rodrigo Lopes, ao Tito Torres, e agora dirijo também ao jovem parlamentar Adriana Varenga, as armadilhas do regime, inclusive para o próprio poder. O regime de operação fiscal, Adriana Varenga, ele põe uma camisa de força em todos os poderes. Não tem como você mexer para um lado e para o outro, porque são tantas vedações, ou traduzindo, são tantas proibições que nós ficaremos praticamente de pé e mãos atadas. Parece que é a camisa de força, quando o cara está no hospício e que ele está agredindo todo mundo, quebrando tudo, que eles vão lá e põem a camisa de força. É essa camisa de força. E eu falava mais cedo do artigo 8º, Rafael Martins, da Lei Complementar 159, que é uma das leis federais que disciplina o regime, deputado Arnaldo. E aqui diz o seguinte, deputado Arnaldo, eu vou ler só dois dispositivos para que vocês possam estar matutando, refletindo. Artigo 8º da Lei Complementar Federal 159. São vedados ao Estado durante a vigência do regime de imparação fiscal. 1. A concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 10 do artigo 37. Então, o inciso 1º e o 6º, deputado Arnaldo. O 6º diz o seguinte, inciso 6º, a criação, a majoração, reajuste ou adequação de auxílios, vantagens, bônus a bônus, leia-se, GTE, verba de representação ou benefícios remuneratórios de qualquer natureza, inclusive, verba indenizatória utilizada pelos parlamentares, em favor de membros dos poderes do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares. Então, por que eu estou insistindo nisso aqui, Arnaldo? O governo está correndo, está tocando os projetos, está pedindo os presidentes de comissão, toca, toca. E a gente está vendo os deputados tocar. E eu já alertei o nosso presidente, falei, olha, se o conjunto de deputados, os líderes, as lideranças dessa casa não prestaram atenção nessa camisa de força, o que vai acontecer, Arnaldo? V. Exª, que é um batalhador lá do Triângulo Menino. Vai acontecer que o governador Romeu Zema, um homem que trabalhou muito, enriqueceu, milionário, é, 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 fruto do trabalho dele, é, direito dele. Mas eu estou usando a expressão, é porque ele e o grupo mais próximo dele são de pessoas ricas. Vão ficar mais três anos e meio no governo e vai deixar os poderes amordaçados por nove anos. As carreiras de servidores públicos destruídas por nove anos. então os deputados têm que estar muito atentos, porque ele vai embora. E aí, Arnaldo, nós não sabemos se nós estaremos aqui no próximo andato. Nenhum de nós, nenhum de nós podemos dizer assim, não, eu vou ser reeleito, que é o futuro. Só que ele vai deixar aqui uma camisa de força de nove anos. Então, depois, se os senhores tiverem um tempinho, sentar com a assessoria jurídica dos senhores, presta atenção no artigo oitavo da Lei Complementar Federal 5.9. Porque, Adriano, assessoria de governo chega aqui, não é o seu caso, Arnaldo, mas aqueles que não são formados na área, ou que não se debruçam com muita atenção nos projetos, o governo reúne, o bloco, fala, olha, não, isso aqui é assim, 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 pode tocar. Mas o governador Romeu Zema, com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele, ele está pouco se lixando para o servidor público. Ele já demonstrou isso. Ele já demonstrou isso claramente. Ele está pouco se lixando para o servidor público. Ele vai preocupar com carreira? Igor Eta. Vai preocupar com carreira de servidor? Eles não são. Nós não. Nós temos tete a tete, o tempo todo com o servidor, com os nossos, com os assessores, com as carreiras das mais diversas que batem aqui, saúde, há poucos dias, segurança, Minas Caixa, todos batem, educação, bate aqui direto. Então, a gente está acostumado a lidar com eles. Então, a gente tem sensibilidade. Então, a gente está vendo aqui as ações do governo atropelando o próprio parlamento. Então, nós não podemos permitir que esses projetos que compõem o pacote de crueldade do regime avance da forma que está avançando. Olha, e a tristeza? A tristeza, nós temos aqui o representante do Sindifisco. O governador, primeiro, pede à Assembleia, pediu a mesa da Assembleia, apresenta um projeto de lei para nós, e o salário do governador, dos secretários, da Defasas. Aí, o jovem presidente da Assembleia, de muito boa vontade, apresenta o projeto. A mesa da Assembleia apresentou o projeto. Concede 298%. Depois que aprovou o dele, aí ele fala assim, agora desarquiva o regime. É muita maldade, não é, Marco Antônio? É muita crueldade. Primeiro, eu aprovo 298%. e depois eu peço para tocar o projeto do regime de recuperação fiscal. Então, presidente, eu encerro dizendo o seguinte, o que o governo está fazendo com essa resolução, primeiro, porque está usurpação, está usurpando o poder do legislador. Ou, como diz o artigo 84, inciso 4, da Constituição da República, ele extrapolou o poder da delegação legislativa. E para isso tem remédio. E o deputado Ulisses, para isso tem remédio. Nós já temos que providenciar imediatamente um projeto de resolução para ajustar os efeitos dessa resolução, que foi ao repio da lei. Se eu estou refinanciando, tem que ser lei. E aí, Roberto Andrade, quando nós falamos lei, nós falamos de norma geral abstrata, votada por parlamento. não é isso, doutor Arnaldo? Não é a canetada do secretário no ar-condicionado, não. Tem que vir aqui, tem que disputar voto. Norma geral abstrata, lei, e não resolução ou decreto. Mais uma vez, o governador desrespeita o poder legislativo. A matéria continua em discussão. Está encerrada a discussão. Em votação sobre a mesa requerimento do autoridade da deputada Rodrigues, que requer que seja adiada a votação do PL 767-23 nos termos do artigo 267 do Regimento Interno. Em votação requerimento... Senhor presidente, só para constar que eu estou substituindo o deputado Rodrigo Lopes. Sim, presidente. Em votação requerimento que requer seja adiada a votação. Os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Presidente. Sim? Declaração de voto. Espera aí, tem que pronunciar. Em votação, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Para a declaração de voto, concedo a palavra ao deputado sargento Rodrigues. Bom, vou lembrar daqui a pouco de um jargão popular, Naldo, muito conhecido, muito conhecido. Estou vendo aqui os sindicatos, associações agora da segurança chegando. O governador tocando os projetos aqui a toque de caixa de adesão ao regime, avançando. Mas o que ele fez? Primeiro, eu aprovo 298% para o meu salário do vice dos secretários. Depois, eu peço para desarquivar o regime. E, no jargão popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que o governador fez com os servidores de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, considera a palavra o deputado Arnaldo Silva. É um minuto, eu não quero atrapalhar a tramitação, não. É só para fazer um registro aqui, pegando, inclusive, um gancho do que o deputado sargento Rodrigues disse e deixar consignar, deputado sargento, que o senhor pode ter tranquilidade por parte deste parlamentar que, em relação ao regime de recuperação fiscal, e o próprio líder, deputado Castro, deixou isso muito bem consignado. Nós vamos nos debruçar em relação a isso, nós vamos debater, nós vamos ficar atentos. O que nós estamos fazendo aqui, a Assembleia, mais uma vez, é um gesto de muita boa vontade com o governo, que a Assembleia vem fazendo há muito tempo, há muito tempo. A Assembleia é o que está fazendo aqui, contando muitas das vezes com a oposição, com a boa vontade dos parlamentares como um todo, com a V. Exª, que tem contribuído também da mesma forma, mas nós estamos dando um gesto aqui de preocupação com o Estado, porque esse projeto aqui é uma preocupação com o Estado, não é uma preocupação de governo, é o que nós estamos fazendo. Agora, o regime de recuperação fiscal, o senhor pode ter tranquilidade, que nós vamos nos debruçar em relação a ele. Nós não vamos aceitar qualquer coisa, não vamos engolir qualquer coisa, nós vamos discutir, debater, analisar os pontos e arrumar um caminho, porque há vários caminhos que a gente pode buscar para essa renegociação. É isso que eu quero deixar consignado e o senhor vai ver da minha parte essa postura aqui na Casa. Muito obrigado ao nosso presidente. Registro-se as palavras. Em votação, o parecer salvo emendas. Senhores deputados, senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneça como se encontra. O parecer foi aprovado. Em votação, as emendas 1, 2 e 3 que receberam o parecer contrário do relator. Em votação, em votação, as emendas. Os deputados que desejam aprovar as emendas, permaneçam como se encontram. As emendas foram rejeitadas. Permaneceu do jeito que está. Terceira fase. Que compreenda os servimentos que estão em votação de proposições da comissão. Em votação, os requerimentos 27.01, 27.03, 27.05, 27.87, a 23. Em votação, os requerimentos foram recebidos na reunião de ontem, já foram publicados. Portanto, de conhecimento de todos os deputados e deputadas. Em votação, os requerimentos. Senhoras deputadas, senhores deputados, com a própria, nesse como se encontra. Os requerimentos foram aprovados. foram aprovados. Pronto? Falei, né? Eu achei melhor a medida, porque assim eu consigo descansar mais na coisa. um pouco de água, né? Um pouco de água. Podia ter feito a sequência. Vou lá em rio. Tem? Eu achei a medida do presidente acertadíssimo. Tá tempo do Dorgal treinar de novo. Hein? Eu só treino. Tá tempo do Dorgal treinar de novo. A gente tá bem nervosa. Cumprida a finalidade da reunião. A presença agradece as presidências parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 21 de junho, às 16 horas, para a votação do projeto de lei 3.945... Por quê? Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, às 17 horas e 15 minutos, para a votação do PL 39-45-2022. Determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. A todos. Uma boa tarde. 17 e 15. 17 e 15. 20 e 15 minutos. Obrigado.